O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você vai aqui? Como você sabe? Você me ensinou? E você também? Eu já sei que você me ensinou já Onde está o Evo West? Oh my god chill Yo aqui onde está me jogando onde está o jogando onde está o jogando é o 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 Tchau! Galbra! Bro, o what's this shotgun? i need a shotgun! Daddy, i can give you time a shotgun. O que? Oh wow! E o que? E aqui. O que? O que? O que? Oh 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 No Oh 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 Not today buddy No I don't want to die No I don't want to die No I don't want to die Yo Chill No 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 Where do I go, up here? Nah, I don't even remember you! I don't care! You gonna fight? Damn bro, that looks like it's hell! Ew! What the heck? You guys touch me again? I'll- Oh! 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 Oh, smoke! Gotta find a way to the stakes! That's all this left arrow Zeppelin! Você vai morrer! Bom Spiderman, eu acho! Oh, this guy! This guy! Whoa, whoa! Alright, alright, you wanna be gay? Fight me like a real man, you... I'm going to die... I'm gonna die! What the heck? Go! 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 Eu sou um zumbiês? Eu sou um zumbiês! Eu sou um zumbiês! Eu sou um zumbiês! Um zumbiês aqui! Um zumbido. Eu sou um zumbiês. Você foi um zumbiês! Eu sou um zumbiês. Algunas nedenas tem ninguém! Ele está so free! I'm Spider-Man! Oh no, o que está acontecendo? Over to him! Over to him! Who did this? I might get you! I ain't moving! I must be missing something! What? How do you do this one, this level? No! For control! That's it! Who did this? O que eu faço com isso? 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 Toma mais tem umawaíca O que acaba daí? O que eu faço com isso? Claro que não se Steve. Juste Speaker 1 O que é isso? O que você está fazendo? Vamos lá. 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 Eu quero te dar de me em volta Eu quero te dar de me em volta Eu vou te dar de novo Oh, actual. Bro, I died in style though. Man, não dá pra ir até me touchar! Eu vou ter meu poder. Obrigado. Structure hit Dele Dele Deleず Not so bothered to kill them Ensemble Dele 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 Come and get him Tchau, tchau. Tchau, tchau. The eggs are gone now. You're dead! Never come back again! You're dead! Never come back again! Vamos lá. O que é isso? 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 Cara de medo ONG Cara de medo 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 Oh, eu estou morto! Oh, eu estou morto! Oh my god, I got some rock in here! Oh my god, I got some rock in here! Oh my god, you're actually so... Oh my god, you're actually so... No! 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 Oi, eu tenho que ir embora, brilho O que? O que é isso? 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 Obrigado. 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 Oh, não! Oh! Oh! Oh my god, take my mushrooms! Oh, my ninja god! Alright. A little longer! Sun's almost up! Jesus, how many can she send after us? Get me, tiger! Suck it up! Oh! Need to check on my gauntlet first. There must be a workshop somewhere around. I don't care! I seriously don't care. This is better. Apple better, okay? Eat everything. Every vegetable and fruit. Who did they think she is? The heir to the fuck around! According to the protocol. When I got your goddamn gilded invitation, I expected champagne and canapes! Instead, some fang fuck broke into your headquarters and slapped you all around like a gaggle of whimpering sissy! Now, the entire country is left unprotected! To the north, there's a canyon surrounding the main trail. And the unimaginative locals part of the Devil's Pass. Now, reports mention possibly unknown vampiric specimens. We chalked it down to hearsay, but now, we sent our top sanguisuja expert to investigate. I hope by expert, you mean a field agent and not another bookworm. Scott Bloom co-wrote the Institute's- Scott Bloom co-wrote the Institute's- What are you doing there? What are you doing there? I'm so sorry. I'm so sorry. Oh! Oh! Gosh! O que é isso? 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 Weapon to you! Go Weapon! What? Gah! Oh damn! Oh! Ah? Hmm... Where do I go now? Oh my god, what is this? Oh! Oh! Where do I go? Oh! Bro, where do I go now? No! I don't know. I don't know. I don't know! I don't know. Eu estou quase lá. oh no bro he almost fell to his death what happened to you i lost my best friend man i don't care dead end bro i don't care oh get the rocks ready get in place assholes wait for my signal ready it's killing time one what how it does what the missed holy cow oh 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 hell yeah oh 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 É um encontro. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Oh, be quiet! Oh! 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 Can you be quiet, please, bro? What the hell was that? Send more men! Stop, don't leave! Come on! Get closer all the way! Smash! Send more men! Finders, keepers, and eaters! Angle! Ow! Ow! I'm gonna spawn, I was mean to see you! Jesus Christ! I'm gonna spawn, I was mean to see you! Ta-da! Something so beautiful, bot! Oh! Nooo! Wooo! . . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá, eu sei! Oh, o que? Olá, eu sei! O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou te ver, eu vou te encontrar uma espécie de flor. O que é isso? O que é isso? Você tem que ver, você está com um desco. O que? O que? O que? Mano, eu deveria jogar Shindle Life em um pouco Ele está indo Fique! Fique! O que você está fazendo? Nós não temos mais que... Fique! 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 Eeeeee! NOOOOOOO! Boa! Ok, quem quer seus wigs? Oh Yo, I'm so good Tasha no How did your boat How did I How did I 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 O que é isso? Tchau, tchau.